Contar sobre a família Bear, apresentando o chefe da casa, Charlie Bear. Ele é o papai, e eu sou sua querida esposa, Bessie Bear. Temos um filho mocinho, ele se chama Chu. Ele tem uma linda irmãzinha, Suzy Bear. E este é o caçulho da família, Guzzi Bear. Suzy adora a Guzzi. Mas Charlie e Guzzi não se dão muito bem. Assim que souberem a história de como o Guzzi entrou para a família, estou certa que entenderão. Tudo aconteceu no aniversário de Suzy. Feliz aniversário, feliz aniversário, muita felicidade. Feliz aniversário, feliz aniversário pra mim. Seu bobo, eu vou botar tudo pra mamãe. Chuquinho, quer me dar as velas da gaveta de cima? Gavetinha, lá vão as velas. Esses meninos. Ah, como é que vai indo o grande bolo, hein? É melhor você ir ao mercado e pegar um frango para o jantar de aniversário. É pra já, querida. Um franguinho bem gordinho já saindo. Mercado de aves do Jack. Seu monstro, me livro de você, nem que seja a última coisa que eu faça. Olá, Charlie, em que posso servi-lo, hein, companheiro? Quanto é que você está cobrando por um frango? Trango, hein? Bem, para você que é freguês, eu faço um bom preço, mas só para você. Agora, um ganso é só metade do preço. Metade do preço, hein? Solta um ganso para o freguês. Puxa, e é bem grande. E embrulhado para presente. Vamos lá, meu querido gancinho. Está convidado para o jantar de aniversário. E você vai ser o jantar. E aí vem, papai. Puxa, fita, e ele trouxe o meu presente. Ele me deu um bichinho. Preciso afiar o machado, viu? Espera aí, mocinho. Eu não demoro. Tia, o bichinho está meu. Vou desamarrá-lo para brincar com você. Ai, eu esqueci desse dileto. Eu vou trazer a gomitinha. Pato na mesa. Toma, foi bonzinho. Tem toda razão, filhinha. Pato na mesa. Vamos, vou, 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 vou. Socorro! Fique aí, fique aí. Oh, ganso doido. Ganso doido. Desculpa, que engraçado. Sua comidinha, gancinho. Ei, essa menina tem faça. Um ganso recheado. Eu volto, chefe, a brincar com você, ouviu? Ah, de bonzinho. Vai dar comidinha também. Vem, gancinho, 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 gancinho. Vem, gancinho, gancinho, gancinho. Hum, hum. Ah, ganso doido. Ganso doido. Ganso doido. Está bem, ganso doido. Você já vai ver. E foi assim que Gus entrou para a família no aniversário de Suzy. E Gus, você é o melhor presente que existe. Ah, 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 ah. E você é o papai mais bonzinho do mundo. Muito obrigado. Um dia ainda cozinha esse ganso. É hora de alimentar o boto. É uma grande atração. É o espetáculo mais interessante para os turistas. Em sua plataforma, bem acima do tanque, o atendente Smedley vai cumprir sua função. Agora vejam com que graça o boto apanho, o peixe. Ah, esse cara está com muita pressa. Olha o peixe. Ei, você. É proibido pescar no aquário. Veja se você lê as tabuletas, filhinho. Deixe o equipamento de pesca na secretaria. E agora desapareça. Olha o peixe. Obrigado. Eu seria capaz de jurar que vi um pinguim. Venha buscar de novo. É demais. Ah, duvido que tenha coragem de vir outra vez. Esse cara não sabe mais se está se metendo com um jogador de beisebol. E da próxima vez eu vou jogá-lo pelo portão. Uma bola bem difícil ele acertou. Mas eu pego com o meu molinete. Vou usar uma estragédia. Olha o peixe. Olha o peixe. Esta vida é um osso duro de rureza. Está escuro aqui. Acenda uma luz. Assim é melhor. Agora estou nervoso. E eu vou praticar tiro ao alvo. Pode sacar, cara. Tubarões burros. Ah, você tem uma saída. Esvaziar o tempo. Abertura para o tec. Saída. Me pegou desprevenido, seu bicho aproveitador. Muito bem, filho. Cadê a sua licença? Que licença? Bolas, eu não sou cachorro. É cachorro e muito. Eu tenho emprego. Eu sei falar. Ah, é? Puxa vida, às vezes esqueço que sou cachorro. Eu sei falar. Ah, é? 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 Mas e o que for a vida? Ah, é? Ah, é?